Olá pessoal, este é o quarto vídeo da nossa série dedicada à mixagem de uma música desde o zero. Nesta série de vídeos estou usando o software Pro Tools, em sua versão gratuita, a versão First. E isso não significa que você somente possa usar este programa. Você pode usar a DAW de sua preferência, pois as técnicas que estou apresentando aqui podem ser executadas em qualquer DAW ou mesmo em ambiente analógico. No primeiro vídeo, vimos a mixagem estática. No segundo vídeo, vimos como aplicar equalização e compressão no Mixbus. No terceiro vídeo, vimos como usar o equalizador para timbrar instrumentos. E agora neste quarto vídeo, iremos ver o compressor. O compressor é uma das ferramentas mais importantes da mixagem e mesmo sendo tão importante, o seu correto uso ou até mesmo a compreensão do que é compressão ainda é um mistério para muita gente. E essa é uma das razões da gente ver por aí tanta mixagem ruim. O desconhecimento da compressão começa pelo fato de muita gente não saber o que um compressor faz, se deve ser utilizado ou não, e para que deve ser utilizado. Vejo muita gente usando o compressor apenas pelo fato de que alguém falou para utilizar. Então, meu intuito com este vídeo é desmistificar o compressor, mostrar como ele pode ser usado para tornar uma trilha, digamos uma trilha de voz, mais presente, colocá-la mais na cara da mixagem, como se costuma dizer. E na verdade, o compressor é uma ferramenta muito simples de usar, depois que a entendemos. Então vamos lá. Vamos aqui no menu Window. Vou abrir a janela Mix. Nesta janela, podemos ver todos os slots para colocar efeitos. Podemos ver todos os inserts, os plugins de efeitos, que já estão aplicados no projeto. Cada módulo de canal aqui corresponde com uma trilha da janela Edit. Aqui, a ordem é da esquerda para a direita, enquanto que na janela Edit, a organização é de cima para baixo. Observe esta linha aqui, onde temos EQ, 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 EQ. Esses são todos os equalizadores que estou usando na mixagem. No vídeo 3, vimos como ajustei o equalizador do violão acústico. E o único compressor que temos aplicado no projeto está aqui no Mix Bus. Isso foi feito no vídeo 2, lembra? Agora, chegou a hora de mostrar como usar o compressor. Vou fazer isso no lead vocal. Mas antes, vamos ouvir como a música está soando. Você deve ter reparado que temos dificuldades em ouvir determinadas palavras no lead vocal. Algumas palavras estão altas e outras estão baixas. E se formos aqui no próximo trecho do coro, com o vocal dobrado e os back vocals mutados, temos a voz bem mais alta. Então temos uma voz com bastante dinâmica, em alguns trechos alta, em outros baixa, a ponto de não conseguirmos ouvir certas palavras. Esse é o principal problema que encontramos nas vozes quando vamos mixar. O alto grau de dinâmica, muito alto, muito baixo, o que dificulta o entendimento do que está sendo dito na letra. Então, como é que consigo ouvir perfeitamente as vozes daquele álbum preferido? A resposta é compressão, meu amigo. Foi aplicado um compressor na voz. Então, posso dizer que o principal uso da compressão é para deixar a voz mais consistente, deixar o seu volume mais linear, mais uniforme, sem variações tão grandes, sem um grande grau de dinâmica. O compressor é uma super ferramenta e é o segredo para deixar sua voz perfeita para ser tocada no rádio. O que irei fazer é, aqui na trilha vocal, abrir o equalizador para que você saiba que nessa trilha já estou aplicando uma equalização bem suave. E agora, irei inserir um compressor para diminuir as variações de volume da voz. Então, clico aqui no slot vazio, vou em Plugin, Dynamics e clico logo nesse primeiro compressor. Esse é o painel de controle. Temos um conjunto de botões, um gráfico de curva e medidores. A primeira vista pode ser uma visão assustadora, mas vou mostrar como a coisa é bem simples. Vamos trabalhar com a compressão na voz. Então, vou solar o canal da voz. Uma coisa importante que você deve entender são as configurações, os ajustes. Configurados na forma padrão, quase nunca esses ajustes nos servem. Mas não se preocupe com isso. O importante é entender o uso do compressor. Todo compressor tem um controle de volume automático. E ele nos ajuda muito. Então, vamos automatizar o volume de alguma coisa usando alguns ajustes do compressor. Vou ajustar o Threshold no máximo. Aqui no botão geratório, no knob, bem no zero. Aqui no controle deslizante, no ponto mais alto. Dessa forma, estamos dizendo ao compressor que ele somente deve comprimir os sinais de áudio que ultrapassarem o limite estabelecido, que é zero. E que nesse caso, é nada, pois nenhum sinal ultrapassa o nível zero. Zero é o nível mais alto que um sinal pode alcançar no ambiente digital. Então, um Threshold em zero, nenhuma outra configuração será acionada. Em outras palavras, quando o Threshold de um compressor está em zero, é a mesma coisa dele estar desligado. Observe e ouça. Use fones de ouvido para isso. Nada aconteceu, certo? Para que o compressor comece a atuar, é necessário que posicionemos o ajuste Threshold mais abaixo. E quando estivermos fazendo isso, observe o medidor da direita, o GR, Gain Reduction. O que aparecer neste medidor da direita será o tanto de sinal que estará sendo comprimido no momento, ou seja, ao ouvir, o sinal estará mais baixo. Quanto mais baixo o sinal aparecer aqui nesse medidor, mais baixo ouviremos o sinal, pois mais quantidade de sinal estará sendo comprimido. Então, se aqui neste medidor da direita acusar menos 3 decibels, isso significa que o compressor está diminuindo o sinal da voz em menos 3 decibels. No controle Rachel, vamos deixar em 3x1. Penso que configurações como 2x1, 4x1, sejam para coisas mais neutras. Esses controles de ataque e release são muito naturais. Podemos ajustar ataque um pouco mais rápido. O release deixo mais ou menos por aqui. E vamos começar puxando o Threshold para baixo e ver o que acontece. Percebeu como as partes mais altas do vocal tiveram seus níveis diminuídos, comprimidos? Aqui, por volta de 5 decibels, 6 decibels, acho que a melhor medida para comprimir vocais está por volta de 3 a 6 decibels, que em decibel é o ponto mais alto. Eu costumo ir no ponto mais alto, normalmente no refrão da música, e encontrar onde estão os picos de 3 a 6 decibels. Bem, o que fiz foi diminuir o volume da voz. Observe, aqui temos um medidor input, um medidor de entrada, e aqui um medidor output, um medidor de saída. Perceba que o sinal na saída está mais baixo que o nível de entrada. Bom, esse resultado não é o que queremos, ter um volume da voz mais baixo. Na realidade, quando usamos um compressor, queremos que ele aumente o volume e não o diminua. O que queremos nesse exemplo aqui é fazer com que as partes mais baixas do vocal fiquem mais altas, e para isso usamos a segunda parte do compressor. A primeira parte do compressor comprime o áudio, diminui o nível de volume. Essa quantidade de áudio que aparece aqui no medidor gain reduction é a quantidade de áudio que está sendo comprimida. Só que é comprimido apenas a parte de nível mais alto. Então, as partes mais suaves passam a ser melhor percebidas. As palavras mais baixas como Don e Verit não tiveram seus níveis diminuídos, ficaram com seus níveis inalterados. Somente os trechos mais altos do vocal é que tiveram seus níveis diminuídos, ou seja, comprimidos. Então, na realidade, o que fizemos até agora foi diminuir a dinâmica do vocal, ou seja, diminuir a distância de nível entre as partes mais fortes e mais suaves. Só que o resultado disso é um volume geral mais baixo. E não é isso que queremos. Para solucionar este problema, temos o controle gain. Também encontramos este controle com o nome de Makeup Gain em vários compressores. Quando subimos este controle, estamos adicionando um ganho geral em todo o material de áudio. Dessa forma, podemos fazer com que o sinal na saída fique igual ou até maior que o sinal de entrada. Temos que considerar que é aqui justamente onde os compressores costumam distorcer o áudio. Vamos ouvir. I'm not spending the rest of my life Holding on to what I've done I won't carry the weight of my crimes, yeah I just bury it I won't put out the fire tonight I light it up and let it burn I won't silence the truth they deny, yeah I won't bury it Vamos novamente I'm not spending the rest of my life Holding on to what I've done I won't carry the weight of my crimes, yeah I just bury it I won't put out the fire tonight Beleza, agora temos um volume mais consistente, mais uniforme, na voz. Agora vamos ouvir a voz com o compressor atuando em conjunto com as outras trilhas, atuando no contexto da música. Iremos perceber melhor todas as palavras que são cantadas, principalmente no verso e no refrão. O que nos dá um efeito sonoro bem melhor da voz junto com os outros instrumentos. I was on the inside of a murderous mob We stood up for what's right, at least in our own eyes Never stopped to consider the mess we've become Throwing out what is wise for what feels good at that time Now I see the answer all too clear I'm not spending the rest of my life Holding on to what I've done I won't carry the weight of my crimes, yeah I just bury it I won't put out the fire tonight I light it up and let it burn I won't silence the truth and deny, yeah I won't bury it Percebeu que a voz ficou mais presente, mais na cara? Vamos ouvir novamente, dessa vez comparando a voz com compressão e sem compressão. Procure observar como algumas palavras ficam com o mesmo nível, com compressão e sem compressão. Já outras, as que originalmente eram mais suaves, ficam com o nível mais alto e passam a ser melhor percebidas. I was on the inside of a murderous mob We stood up for what's right, at least in our own eyes Never stopped to consider what a mess we've become Throwing out what is wise for what feels good at that time Now I see the answer all too clear I won't carry the weight of my crimes, yeah I just bury it I won't put out the fire tonight I light it up and let it burn Pois então, é para isso que serve um compressor Para diminuir a dinâmica, a distância entre as partes mais suaves e mais fortes de um material de áudio Fazendo com que seu nível de volume fique mais uniforme durante a música Com o make-up e gain, também podemos fazer com que os materiais como voz fiquem mais presentes, mais na cara de uma mixagem Neste exemplo, nos trechos onde as guitarras ficam mais fortes, tínhamos dificuldades em entender direito a letra Com o uso de um compressor, fizemos a voz ficar mais presente Outro uso muito comum dos compressores é para corrigir o mesmo tipo de inconsistência Em baixos, pianos, qualquer som que não esteja presente o bastante em alguns momentos Existem vários tipos de compressores, cada um para ser usado especialmente em um determinado tipo de material Mas o principal objetivo, e o que todos os compressores fazem, é deixar as variações de volume mais uniformes Deixar o volume mais linear E isso facilita em muito qualquer mixagem Com o compressor, podemos dar energia, dar mais pegada numa bateria, deixar uma caixa mais presente, por exemplo Com o compressor, colocamos os elementos sonoros mais na frente, mais na cara da mixagem O compressor é uma ferramenta muito poderosa e deve ser usado com muito cuidado Devemos saber muito bem o que queremos para aí sim tirar o melhor que o compressor pode nos dar Para auxiliar você a entender como o compressor funciona e o que podemos fazer com ele Fiz um resumo com sete pontos Os sete pontos que você deve seguir para aplicar corretamente a compressão Neste documento, explico para que servem todos os controles encontrados no compressor E como e quando usá-los Entender as circunstâncias de como aplicar a compressão É um documento em PDF, é gratuito E para obtê-lo, entre em contato conosco através do nosso site musical.net Espero que este vídeo lhe auxilie a compreender melhor o uso de um compressor No próximo vídeo, iremos ver reverb e delay Veremos como criar uma sensação de espaço em ambiência E mais outras coisas que podemos fazer com esses dois efeitos Até lá!